Moça, sai da sacada, você é muito nova pra brincar De morrer, me diz o que há, o que que a vida aprontou Moça, sai da sacada, me diz o que há, o que que a vida aprontou Venha, desce daí, deixa eu te levar pra um café Pra conversar, te ouvir, me tentar te convencer Moça, sai da sacada, você é muito nova pra brincar De morrer, moça, sai da sacada, você é muito nova pra brincar Moça, sai da sacada, você é muito nova pra brincar De morrer, me diz o que há, o que que a vida aprontou Venha, desce daí, deixa eu te levar pra um café Pra conversar, te ouvir, me tentar te convencer O Fiat, o mais bravo do Youtube